e aí galera aqui em cima já bem no final daqui da fase da sede aqui da fazenda achamos uma maloca das ovelhas aqui a gente tá tudo não tá tudo a isso aí galera coisa linda demais né oh 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 e aí ah o o o o o o Poxa, cê é louco Tu só procura os lugares mais sujos pra tu passar, pô Sou raqueiro nada, pô Eu sou vaqueiro VV, pô Vaqueiro Vareda Vaqueiro é você, é pu, higo Vê, pô 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 tem um monte de cabroncada nele vamos lá galera, estamos chegando aqui, chama com x, chama com x foi o que que Xampu disse quando chegou de São Paulo, foi como? lá onde ele chegou foi no mês de janeiro pra fevereiro, aí tinha muitos imburos, sabe? aí ele disse, ô joia, eu diga o que? eu disse, vem cá pra tu ver, eu diga o que? quando eu cheguei debaixo do pé de um burro, ele estava disse, rapaz, olha o puxão que monta aqui de fruta do campo eu digo, rapaz, fruta do campo? eu disse, que fruta é essa do campo? disse, imbu, rapaz, que não sabe o que é imbu, não ai, tio, caralho é verdade, né? olha ele que manda fruta do campo, é ver fruta do campo original agora onde ele achou esse nome? eu não sei fruta do campo? fruta do campo tá bom disse, rapaz, é de encantar, viu? é de encantar ele lá em São Paulo tem? disse, não, lá não, não vi mais ali, nem se fala nisso lá ele será disso e é agora aqui, aqui, estende demais, viu? fruta do campo, ele é chegando aqui, galera, olha lá, a sede já tá ali botar ovelhada botar ovelhada no tuchiqueiro pra livrar dos cachorros pra matar de noite o cachorro aqui o cachorro aqui tá matando ovelha muito mais que o dono é três vaqueiros o Wesley e o shampoo do gado eu não, eu só sou, como ele disse, eu sou o cameraman eu não montado é o vaqueiro é você veio fazer o que então? se você tivesse dia a pé não era o vaqueiro não então você tá montado e aí você logo é pra quando um cansar esse aqui e aí quando essa cansa aí tu bota é ah, entendi eu sou o vaqueiro, o mais prevenido que tem aqui é eu é você está tudo com um só é, aí se cansar é se cansar é a reserva aqui é, é a reserva aí rapaz sabe se você é inteligente oxe aí ó eu sou vaqueiro bom pô tu sabe que um vaqueiro prevenido vale por dez né não precisa levantar o cabeça nela vem já não, ela vem soltinha, olha lá não me largou num segundo garrinho 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 chavé garrinho chavé garrinho chavé garrinho chavé garrinho chavé garrinho chavé chegando aqui com a ovelhada aqui no chuveiro chavé Vamos lá! Onde eu vou, vai atrás, olha galera, não solta nenhum. Aí galera, chegou a turma. Aí, olha, está tudo preso. A gente prende para quê que a gente prende toda tarde? Aqui os cachorros aqui, né? Com certeza. Dos vizinhos aqui, começa matando. E por aí, a semana passada já matou três. E por aí, prossegue isso aí. E aí a gente tem essa lida aí de todos os dias. Quando dá uma hora dessa, prender, né? Verdade, verdade. Olha galera, tem cabra também. Porque a gente tem... Olha lá, os cabra vão na boa. Tem cabra, tem ovelha. É verdade. Deixa eu dar uma voltinha aqui para ver se eu remarro as cabras aqui. Olha aí, moreno. Olha aí, galera, as cabras aí. É mais ovelha, mas tem cabra também. As cabras é boas, viu? As boas é boas, hein? Ovelha, cabra. E assim. Pronto, hein? Pronto, né? Missão cumprida, a ovelha presa. É. Ovelha presa aí. Tudo certo. Bora lá, pô. Vai pro curral? Bora. Bora, champú. Se aqui fosse uma alveia... Olha, galera, os pavão. Os pavão já estão aninhados para dormir, olha. Pavão, saqué. A linha de Angola, né? A linha de Angola, né? Hã? Os cocos. Os cocos. E aqui é assim. Se aqui fosse uma aldeia, o champú era o pajé. É nessa roça aqui que tem os cocos de... Não. Não? É na outra. Esperei você lá esse tempo para ele mostrar. Passou da hora, não. Para ele mostrar os pés de coco. Mas tem os cocos mesmo, né? Tem os cocos grandes, não tem? Não, é coco grande, não. Oxê. Ainda não começou a botar ainda, mas não tem o coco grande. Oxê. Tu já viu, champú? Naquele dia tu disse que tinha coco lá de 7, 8 litros lá. Aonde? Lá em sua roça. Tá gravado o vídeo lá na internet já. De quê? Você falando, não foi não? 18 quilos, não foi não? 7, 8 litros d'água? Eu lhe disse que tinha uns pés de coco lá em minha roça. Vou confirmar, mas... Que era para você... Que era para você ir lá para ver. Que fê de coco. Onde é que existe o ex, esse coco... De 8 litros de coco? Aí, meu reserva já chegou. Tem dele? Garrincha? Garrincha. E aí, galera. De volta aqui no burral. Olha o pordinho. Olha o pordinho lindinho. Galera, não tem para vender não. Mas 10 mil aí, quem quiser, pode vir e chegar para cá, viu? Aí, ó. 10 conto dá para vender, não dá, Zói? Dá. Pois é. Esse é o QT Filho. É o filho do QT. É o QTzinho chamado, ó. É o QT Filho. Ó. Ó que coisa linda. Ó que coisa linda. Olha. Olha, velho. Olha. É linda demais, pai. Tu é doido? É doido. Olha a caldinha do peixe, que não é branca, né? É. Ó, ó. O que é isso, pô? É certo, a pirra dos negros. Não é doido, pô? Vem, vem, vem. É, vem, o QT Filho. Chegamos de volta à sede. Agora nós vamos ver se acha um café quente para nós beber. É de lei, né? É. 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 Isso aí. É de lei, né? É de lei, né? É de lei, né? É um café quente. Para ter a mão de prosa à rua. É verdade. É o nosso. Aí, galera. O Portinho querendo mamar, ó. QT Zinho Júnior. Coisa linda, viu, galera? Mamando, ó. Lindo de verdade, viu? Faz aí. Oi. Já viu um cachorro assim, toco, na bunda? Quê? Já viu um cachorro toco assim na bunda? Você na bunda é do teu irmão, não, filho da festa. Não, porra. Estou falando do cachorro aqui, toco, sem cabo. Aí. Por que tu me explica? É. E por que não é toco na tua bunda, então? Não, na bunda, cachorro... Eu perguntei assim, se tu já viu o cachorro toco na bunda aí. É o que, ué? Tu dá as perguntas, ué? Que, enfim, infelizmente, não dá... Mas, rapaz, agora é bonito o trabalho desse. Vai, da porra! Vai, da porra, caralho! Vai, da porra! Agora, isso é bonito, né? A gente vai, prende as ovelhas tudinho, na maior parte do mundo. Aí, quando eu chego, só porque eu faço uma brincadeira, eu tô falando um negócio desse. Brincadeira de quê, rapaz? Tu foi uma brincadeira de quê? Tu estressa assim, de uma hora pra outra, assim, é? Estressa o quê? Tuas perguntas que vai estressar. Tu mesmo é quem tu meça. Vinha todo mundo vendo, vinha? Vinha. É por isso que eu tô estranhando. E pra que tu faz essa pergunta-versa sem futuro? Pergunta-versa? Pergunta-versa sem pés e sem cabeça, ué? E tu ainda acha que... Eu só perguntei. Você só dizia se viu ou se não viu. Obrigado, responder assim, fazer isso. É pra bater a porta na cara do povo. Eu tava filmando. Ah, pra porra, rapaz. Manda... Pergunta-versa. E esse vídeo é pra escrever, não? Esse vídeo aí, se inscreve e mete o dedo como que tá com a peste. Não era pra se inscrever, não. Porque tu... Tem uma que tu faz a raga ruim demais. Mas pode meter no dedo como que tá com a peste. Dá o like como que tá com a peste. Bota pra subir. Pra desaparecer. Pra disparar. É, pra disparar. É. É, nós queremos ver isso aí. Pronto. Além de tudo, tu faz umas perguntas que a gente fica com raga. Não, porque é isso. Valeu, meu povo. Chama, chama.